O Marreco Futsal teve um ano especial em 2011. A equipe beltrônense montrou uma equipe com um plantel qualificado e ficou com o título da Taça Jorge Cudre, a primeira fase da Série Ouro. Mais uma vez, a torcida apoiou bastante e foram realizadas diversas promoções para que a equipe fechasse o ano com as contas em dia. Foi a melhor temporada de um time beltrônense no futsal. No final do ano, no entanto, Jair Ribeiro entregou o cargo de presidente e por diversas semanas ficou um impasse para saber quem assumiria o comando do Marreco. Antes da virada do ano, o empresário Neucir Neze, o Cipó, foi anunciado como novo presidente. Ele já foi dirigente do Marreco na campanha vitorosa da Série Prata em 2008, primeiro ano de existência do time. Ao assumir, Cipó anunciou o contrato com o técnico Sérgio Lacerda, que levou a modesta equipe do Florianópolis para a semifinal da Liga Nacional, principal competição do futsal em 2011. Na preparação física, segue o beltrônense Ronaldo Germano, considerado um dos melhores do Paraná. Depois do técnico, começaram as contratações de jogadores. Foram renovados os contratos do fixo Serrão, um dos principais atletas do elenco nos últimos dois anos, além dos goleiros Barbosa e Felipe. O jovem Rafinha também permanece no grupo. No mais, somente caras novas vão compor a equipe. O fixo Júnior Cabeça chega do Guarapuava. O Ala Doda vem do futsal do Azerbaijão. Bruno Oliveira chega do futsal português, enquanto o Lucas vem do Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. O pivô Rato estava jogando no Moitas, Havaí. E o pivô Fusca vem do futsal português. Já o Ala Janderson chega do Ibirama, de Santa Catarina. Agora, a diretoria procura mais alguns atletas para fechar o grupo, além de trabalhar para fechar os patrocínios da camisa, que devem atingir cerca de 20 mil reais nesse ano. A apresentação dos atletas será no dia 15 de fevereiro. E uma das grandes novidades, em 2012, será o novo piso do Ginásio Arrudão, que começa a ser colocado na próxima segunda-feira. Dos atletas e comissão técnica do ano passado, Nelsinho Baviera assumiu o Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul, e levou consigo os alas Canhoto, Serginho, Maurício, além do pivô Erikson. Para o Ponta Grossa, partem Neto, Caraúbas e Emerson. Fernandinho vai para a Itália, enquanto André defenderá o Internacional de Porto Alegre. Gadens acertou com o apére, e o pivô Cristian vai jogar a Liga Futsal pelo Concórdia. Ronaldo e Deilton ainda continuam sem clube. A apresentação do elenco acontece no dia 15 de fevereiro, e todas as novidades do Marreco Futsal você vai acompanhar mais uma vez aqui na TV Beltrão.